Boa tarde, audiência pública de prestação de conta da Secretaria Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022. Cumprimento, senhores secretários, hoje, representando o Aldenis aqui, o doutor Baitelo, vereador Coronel Jean Charles, o assessor do RISC, qual que é a sua graça? Qual que é a sua graça? Juliano? Luciano? Seja bem-vindo, Luciano. Também a todos que estão participando dessa audiência pública, em especial o Leonardo, representando o Rodrigo Ramalho do Conselho. Seja muito bem-vindo. O pessoal, todo o pessoal, também representando a Secretaria de Saúde da área da saúde. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto reúne-se nesta tarde para audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre, como já dito, setembro, outubro, novembro, dezembro. Esta audiência poderá ser acompanhada pelos meios virtuais, por transmissão ao vivo pela TV Câmara, com transmissão no decorrer da semana, visando plena participação popular, estando presente fisicamente os vereadores, já dito aqui, o pessoal da Comissão de Saúde, e também transmitida pela TV Câmara, em sinal digital aberto, canal 4, pela internet, www.riopreto.sp.leg.br e através da rádio educativa FM 106.7. Assim sendo, passo a palavra ao assessor do secretário, senhor especial, municipal de saúde, doutor Baiteno, com as suas considerações. Boa tarde a todos. Então, de maneira formal, nós vamos fazer a apresentação do último quadrimestre de 2022 sobre os dados de produção e de custo também da Secretaria Municipal de Saúde. Então, começa o Fundo Municipal, Ederval, apresentando os dados do último quadrimestre. Boa noite, vereador Peixão, boa noite, doutor Baitelo, boa noite, vereador Jean Charles e a todos que nos acompanham. Meu nome é Ederval, eu trabalho no Fundo Municipal de Saúde, e eu vou fazer a apresentação da movimentação financeira e orçamentária da Secretaria de Saúde no último quadrimestre de 2022, terceiro quadrimestre. Então, essa primeira tela aqui, ela apresenta a movimentação financeira do terceiro quadrimestre, e ali nós tínhamos um saldo financeiro de R$ 57.264.000,00. Nós tivemos receita nesse período de R$ 215.841.000,00 e as despesas de R$ 221.21.216.000,00. O nosso saldo financeiro, no dia 31 de dezembro, foi de R$ 51.889.000,00. A próxima tela, ela é o quadro idêntico ao anterior, só que ela tem o acumulado do exercício, de janeiro a dezembro de 2022. Então, nós encerramos o ano de 2021 com saldo de R$ 58.806.000,00. Durante o ano, a receita total foi de R$ 557.269.000,00. E as despesas, R$ 564.186.000,00. E o saldo financeiro é o mesmo da tela anterior, R$ 51.889.000,00. Essa tela, ela é aquele quadro da movimentação orçamentária durante o ano de 2022. Essa é acumulada do período todo. Então, nós tivemos o início do orçamento com R$ 510.000.14.000,00. Nós tivemos suplementações orçamentárias ali de recurso federal, estadual, do fundo especial, outras fontes de recurso e do tesouro municipal. E nós encerramos o exercício com um orçamento de R$ 595.000.000,00, R$ 1.055,92. Essa tela aqui, ela apresenta, vereador, o cumprimento do percentual de aplicação que o município tem a obrigação legal de aplicar 15% com saúde. Então, as receitas vinculadas a essa aplicação alcançaram R$ 1.407.548.675,29. O município teria a obrigação de aplicar R$ 211.132.301,29. E ele aplicou um valor de R$ 326.316.860,17, que corresponde a um percentual de 23,18% aplicado em saúde no município em 2022. Essa tela aqui é só alguns esclarecimentos. A gente destaca aqui que o município cumpriu a lei complementar número 141, porque ela aplicou acima do mínimo exigido por essa legislação. A gente destaca aqui no campo da receita, quando você compara com o mesmo período de 2021, nós tivemos uma evolução de receita de 16,6% e o crescimento da despesa no mesmo período foi de 6,19%. E, por fim, o valor financeiro aplicado em saúde, de janeiro a dezembro de 2022, com recurso do Tesouro Municipal, recurso próprio, foi de 58,89% e as demais fontes de receita, 41,11%. Basicamente, eram essas as informações, vereador, financeiras e orçamentárias, mas estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, o senhor, inclusive. Ok, próximo. Boa noite, meu nome é Patrícia, eu vou apresentar os dados referentes à auditoria. Então, primeiramente, as atividades realizadas pela equipe do departamento, basicamente, a auditoria, que é a primeira avaliação do serviço, o monitoramento, que são avaliações de controle, que são realizadas periodicamente, conforme o nosso cronograma anual, demanda interna, que é atendimento às solicitações do gabinete, do secretário de saúde ou do departamento de apoio jurídico, e o processo apuratório, que é a investigação de fatos ou situações que envolvam assistência ao usuário. Então, as atividades executadas nesse quadrimestre foi uma auditoria, foram dois monitoramentos, duas demandas internas, processos apuratórios, e 14 visitas domiciliares. Os monitoramentos e auditorias realizados. Monitoramentos na UBS Eldorado São Deucleciano, e auditoria na UBS Solidariedade Rio Preto e Felicidade, porque ela mudou, então a gente fez uma auditoria. Nesse monitoramento e nessas auditorias, a gente realizou um total de 85 itens, avaliados, como as práticas relacionadas ao gerenciamento de qualidade, segurança do paciente, gestão organizacional, infraestrutura, saúde do trabalhador, conforme estabelecido na RDC 63. E as demandas internas das 16, foram 14 visitas domiciliares em pacientes de processos judiciais. Nós fizemos também processos relacionados a duas denúncias envolvendo colaboradores da rede. Estou à disposição. Alguém, questionamento, coronel? Por favor, doutor. Próximo, Lucas, OrientaSus. Primeiramente, boa noite a todos. Eu vou estar apresentando os dados do OrientaSus. O OrientaSus é o serviço da Secretaria de Saúde, que tem como função estabelecer a ponte entre o usuário e os serviços, de modo a colocá-lo dentro das ações e das políticas públicas de saúde. Nesse último quadrimestre do ano passado, nós tivemos um total de 136 atendimentos para 709 solicitações que foram avaliadas. Essa diferença é porque muitas vezes o paciente comparece no OrientaSus uma vez e às vezes ele precisa retornar para oferecer algum complemento de alguma informação. Dessas 709 solicitações que foram avaliadas, 52 resultaram, figuraram em algum processo judicial, posteriormente. No gráfico à direita, em pizza, a gente tem o total de atendimentos finalizados no primeiro acesso, que foram 683 atendimentos, girando por volta de 96%, e finalizados após o retorno do paciente, 26, um total de 3,6%. Agora, a gente tem os dados referentes aos atendimentos, segundo a origem da prescrição. 30% desses atendimentos, eles tiveram por base uma prescrição que veio da medicina privada, seguido aí de 29% é representado por prescrições de prestadores do SUS, e depois prescrições da rede municipal de serviços, seguido aí de prescrições da Santa Casa, envolvendo tanto prescrições da Santa Casa como prestador SUS, tanto Santa Casa como prestador da rede suplementar, e 4% foram atendimentos que o paciente compareceu sem uma prescrição. E à direita, a gente tem uma demonstração, no total, naquele período do último quadrimestre, foram 84 ações judiciais contra o município visando algum atendimento de saúde, 52 dessas ações tiveram, contaram com o atendimento prévio do Orienta SUS, e 32 processos foram ajuizados sem uma análise prévia do Orienta. Desde o ano de 2020, se eu não me engano, a Secretaria de Saúde vem apresentando os dados referentes à judicialização. Então, no canto superior esquerdo, a gente tem o compilado do total de processos distribuídos desde 2018, quando começou esse monitoramento, até o fechamento, no dia 1º de fevereiro, eram 1.580 ações, que tinham sido ajuizadas contra o município, visando um tratamento, um medicamento, um serviço de saúde. As ordens judiciais atualmente em atendimento somam 683 no total. E ali teve um pequeno corte, mas é o total empenhado para o custeio de ordens judiciais desde 2018, que somam o valor de R$ 49.111.906,53. Abaixo, a gente tem um gráfico mostrando os processos distribuídos a cada ano e a média mensal desses processos. Em 2018, quando o Orienta SUS ainda não estava em funcionamento, eram 528 processos naquele ano. Em 2019, já, com a instituição do serviço, caiu para 441. Depois, em 2020, 213. 199 em 2021 e manteve em 199. E abaixo, a gente tem a média mensal, de 44 processos mês, depois 37, 18, 17 e 17 em 2022. Depois, a gente tem o gráfico em pizza no canto superior direito, os processos judiciais segundo a origem da prescrição. O grande montante dos processos, eles são distribuídos, eles são instruídos aí com uma prescrição da rede particular, logo em seguida, com prescrições da Santa Casa, tanto particular como SUS, depois da rede municipal, desculpa, depois da rede municipal, isso mesmo. Então, de prestadores. Em um pequeno quantitativo que não apareceu ali, é 1,1% são ações que foram distribuídas sem nenhuma prescrição ou prescrição de outro município. E o último gráfico que a gente tem, ele demonstra a padronização desses itens solicitados nas ações judiciais. A metade dessas ações, o item, ele estava padronizado no SUS, ele poderia ser obtido de alguma forma por algum programa do Sistema Único de Saúde, enquanto a outra metade são itens que não estão padronizados no Sistema Único de Saúde, mas isso não significa que esses itens não poderiam ser substituídos por alternativas existentes no SUS. E a gente finaliza com uma apresentação dos pontos de atendimento. A Praça Azul do Poupa Tempo é um dos balcões de atendimento do Orienta SUS, na Antônio de Godói, e a gente tem um posto de atendimento também ali na Prefeitura Regional Norte, dentro do Shopping Cidade Norte. O agendamento pode ser feito pelo site da Prefeitura ou mesmo pelo call center. Fico à disposição para eventuar as dúvidas. Ok. Meu nome é... Boa tarde a todos. Disque Saúde. Leonardo. Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, sou do Conselho Municipal de Saúde. Vou fazer a prestação de contas do Disque Saúde, que é uma ouvidoria externa localizada no Conselho Municipal de Saúde. No terceiro quadrimestre de 2022, o Disque Saúde foi responsável por 990 atendimentos. 636 reclamações, que representam 64,24% do percentual de registros. 199 informação, 103 solicitação, 48 elogios, 3 denúncias e uma sugestão. Próximo. Dentre as circunstâncias de atendimento, nós temos a demora na transferência, condições de trabalho, falta de profissional, agendamento de exame, medicamento, entre outros. Vale a ressalva de que nós apresentaremos os próximos slides divididos por segmentos que foram apresentados no primeiro slide, relacionados à reclamação, informação, solicitação e outros. Próximo. Reclamação. Foram registradas 636 reclamações, sendo 144 demora no agendamento de consultas especializadas, 77 demora no agendamento, 64 demora no agendamento de exames, 57 problemas no sistema, 52 relacionado a atendimento, 51 relacionado a falta de atendimento, 46 relacionado a demora no atendimento de cirurgia e outros. Informação. Foram 199. 131 são relacionados a informações, a número de telefone, 38 são sobre atendimento, entre outros. Relacionado a solicitações. 31 são sobre animais nocivos e pensonhentos, 21 enquanto foco de dengue, 17 sobre lixo e entulho, mato alto, 7 sobre alimentos irregulares, 6 sobre mau cheiro, entre outros. Elogio. Foram 48, 43 para atendimento, 3 para conduta profissional, 1 para qualidade do atendimento e 1 para condições de trabalho. Denúncias. Foram 3 registradas, uma de respaldo de funcionário, uma de lixo e entulho e mato alto e outras que não são relacionadas à saúde. Próximo. Sobre a destinação dos registros encaminhados. Dos 990 registros, 621 são encaminhados, o que representa 63%. 37% das ligações recebidas são resolvidas internamente. Dentre os departamentos que recebem os encaminhamentos, o departamento de atenção básica tem um número de 336 encaminhamentos e se dá pelo elevado número de unidades que compõem esse departamento. Complexo regulador, com 101. Departamento de urgência e emergência, com 43. Departamento de atenção especializada, com 40. 33% vigilância ambiental, 25% vigilância sanitária e outras. Dentre os nossos registros, 96% são encaminhados para a secretaria e 4% para outras secretarias ou instituições. Próximo. Sobre o retorno de atendimentos encaminhados. Foram respondidos 94%, sendo pendentes 6%. Tratando de números, isso corresponde a 24% que estão pendentes pela Secretaria Municipal de Saúde e 14% por outros, que são outras secretarias e também hospitais. Próximo. Comparativo de quadrimestre relacionado ao ano de 2021. Nós tivemos uma queda, isso possivelmente relacionado a um período pandêmico e com certeza também as informações quanto à vacina. Isso fica bastante claro no gráfico, tendo em vista que no terceiro quadrimestre de 2022 nós só recebemos pedidos de informação no número de 199, enquanto em 2021 esse número era de 617. Próximo. O Disque Saúde é uma ouvidoria externa à Secretaria Municipal de Saúde. Para denúncias, elogios, informações, reclamações e sugestões, o telefone é 0800-7717-123 ou por e-mail no disquesaúde.com.br. Obrigado, estamos à disposição. Milena, ouvidoria. Boa tarde a todos. Eu sou a Milena e vou apresentar os dados da ouvidoria para vocês. No período, nós tivemos 2.805 manifestações, dentre elas, 41% foram solicitações, que correspondem a 1.161, 12 denúncias, 127 elogios, 993 informações, 504 reclamações e 8 sugestões. Comparado com o mesmo período de 2021, a gente observa uma queda significativa de 23%, principalmente nas informações e nas solicitações, que no período eram assuntos relacionados à covid e à vacina. E um aumento nas reclamações, que principalmente estão relacionadas à qualidade do atendimento e à demora para ser atendido. Um dos principais motivos de contato são as informações, como o número de telefone, endereço, horário de atendimento, locais e horários de vacinação, informações sobre pedidos e retirada de documentos, cópia de prontuário, fluxo de agendamento, entre outros assuntos. Logo mais, vem os assuntos, as solicitações para vistoria e orientações sobre animais nocivos e peçonhentos, como escorpião, carrapato, aranha, foco de dengue, assuntos relacionados ao agendamento de consultas, exames e cirurgias, reclamações sobre a qualidade do atendimento, demora, falta de atendimento e conduta, solicitações para inspeção da vigilância sanitária em comércios de alimentos, saúde do trabalhador e esgoto em via pública, elogios aos profissionais e às equipes e à estrutura, informações de outros órgãos, que são relacionados à DRS, Secretaria de Serviços Gerais, Secretaria de Assistência Social, Meio Ambiente, Transferência de Paciente para o Hospital Terciário e outros assuntos condensados num tópico só, de menos índice, menor índice. As demandas, até o fechamento, 98% estavam concluídas e 2% ainda estavam pendentes, sem retorno. A ouvidoria é uma instância participativa. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h, e esses são os nossos canais para contato. Lígia, Assistência Farmacêutica. Carmen e Lígia. Não, Lígia, Farmacêutica. Carmen e Lígia. Carmen, tem duas. Boa tarde. Vou iniciar a apresentação da prestação de contas da assistência farmacêutica, mostrando os valores correspondentes aos medicamentos recebidos na nossa central de abastecimento farmacêutico. Então, aqui está representado todos os medicamentos que foram programados, adquiridos e recebidos pelo município no nosso almoxarifado. Esses dados, eles são do relatório de notas fiscais, do relatório de notas fiscais do SICOM, que é o nosso sistema informatizado de controle de estoque. Nós, então, separamos essas notas por fonte pagadora, porque assistência farmacêutica, no seu componente básico, que são os medicamentos padronizados na Remume, distribuídos nos nossos serviços de saúde, eles são financiados pelo município, pelo Estado e pela União. Então, nesse terceiro quadrimestre, o município investiu R$ 9.245.840. Nós dividimos em ordem judicial e atenção básica. O Estado investiu R$ 428.088,00 e a União R$ 660.771,00, totalizando, então, R$ 10.384.709,74, e totalizando a aquisição de R$ 38.974.066 unidades de medicamentos. Dentro da pactuação da assistência farmacêutica, nós já vimos que o componente básico é financiado pelo Ministério, pelo Estado e pela União, e a gente tem ainda o componente estratégico, que são aqueles medicamentos para o tratamento das doenças consideradas estratégicas pelo Ministério da Saúde. Na pactuação entre os três entes federados, a aquisição e distribuição desses medicamentos se dá pelo Ministério da Saúde. Então, nesse terceiro quadrimestre, nós recebemos lá na nossa central de abastecimento farmacêutico, medicamentos para esses programas, como tuberculose, ranceníase, IST, HIV, AIDS, toxoplasmose, tabagismo, para as hepatites virais, e também, referente às insulinas e programas de saúde da mulher, como os hormônios contraceptivos, um valor, um montante de R$ 3.510.370,50. Então, esses medicamentos são de responsabilidade do Ministério da Saúde. Em relação aos medicamentos adquiridos pelo município, a maior parte deles foi adquirido de distribuidoras e de indústrias farmacêuticas, menos de 1% apenas no varejo de farmácia, porque existem alguns itens que ainda exigem esse tipo de aquisição, como medicamentos manipulados, mas nós procuramos sempre comprar em economia de escala e daqueles órgãos que têm um melhor valor a oferecer. Então, por isso que a maior parte é de distribuidoras e de indústrias. E ainda, em relação àqueles medicamentos recebidos na CAFES, nós categorizamos em relação ao que foi adquirido através de processo eletricitatórico, mais especificamente o pregão eletrônico, e aqueles que nós adquirimos em caráter de emergência, através de dispensa ou inexigibilidade. Então, a maior parte dos medicamentos, eles são programados, como eu disse, para a gente atingir a economia de escala, comprar bem e ter realmente essa economia no valor unitário de cada medicamento. E 4% apenas, através de dispensa, que são algumas, geralmente, ordem judicial. E nesse terceiro quadrimestre, a gente teve um pouco mais de compras por dispensa, porque alguns itens, desde o início da pandemia, alguns itens, alguns medicamentos estão difíceis no mercado, e aí são fracassados, os fornecedores não cumprem o contrato nos processos licitatórios, e aí a gente estamos recorrendo, em algumas situações, a essa compra emergencial. Esses são os dados da assistência farmacêutica, e fico à disposição. Rede Física de Serviços, Evandro. Boa tarde a todos, meu nome é Evandro, eu represento o Departamento de Atenção Básica, e vou estar apresentando a estrutura física para vocês. Na Atenção Básica, nós temos 29 unidades de atenção primárias construídas, entretanto, 28 estão funcionando como atenção básica, sendo que uma delas é a fraternidade, que está em processo de aquisição de equipamentos. Das 28 unidades básicas funcionando, nós temos 66 equipes de saúde da família, 24 equipes de saúde bucal, de 40 horas, e 22 equipes de saúde bucal, de 20 horas. Seis equipes de atenção primária, de 30 horas, e três equipes de atenção primária, de 20 horas. Nós temos aí dois consultórios na rua, e uma academia da saúde, sendo que essas são de gestão municipal. Já de gestão estadual na atenção primária, nós temos aí três equipes penitenciárias, que compõem a rede de atenção básica. Já de atenção especializada, na gestão municipal, nós temos próprios seis ambulatórios, dois centros de reabilitação, que é o SER, um laboratório de patologia clínica, sete CAPs, dois CELs, um banco de leite e um SAD. Ainda na gestão municipal, contratado e conveniado, nós temos quatro centros de reabilitação e um laboratório de prótese dentária. Já de gestão estadual, nós temos um ambulatório, um centro de reabilitação, um laboratório, que é o IAL, um de atendimento de uro, e um de nefro, e um hemocentro. Na urgência e emergência, nós temos aí três UPAs, sendo três credenciadas pelo Ministério, que são a UPA Norte, a UPA Tangará e a UPA Jaguaré. E dois prontos-socorros, que são o PS Santo Antônio e o PS Vila Toninho. Já no SAMU, nós temos aí oito unidades de suporte básico, duas motolâncias, e já na rede hospitalar, de gestão municipal, nós temos o hospital municipal, nós temos a Santa Casa, o hospital de base, o hospital Bezerra de Menezes, o hospital Beneficência Portuguesa, e o hospital de óleo sedentora. Já na gestão estadual, nós temos o hospital de base, e o hospital João Paulo II. Serviços de apoio, o que nós temos aí na gestão municipal? Nós temos duas centrais de regulação, uma central de remoção, uma farmácia municipal, uma vigilância em saúde, e a Secretaria Municipal de Saúde. Já na gestão estadual, nós temos uma central de regulação, duas farmácias de alto custo, uma vigilância em saúde, e a Secretaria de Saúde do Estado. Vamos lá na produção de serviços, agora da atenção primária. No quadrimestre, analisando de setembro a dezembro, nós tivemos um total de atendimentos, tanto em consultas, quanto procedimentos, de 75 mil e 42 atendimentos. Esses dados são extraídos do CIA, que é um sistema de produção oficial do Ministério. Dentre esses, 177.507 é referente à clínica médica, 34.344 é referente à pediatria, 42.894 é referente à ginecologia, 198.715 é referente à odontologia, e a enfermagem, 287.226 procedimentos. E os outros profissionais, que aí entram todos os demais profissionais da equipe multidisciplinar de ensino superior, que é o nutricionista, psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonaudiólogo, educador físico e terapeuta ocupacional, totalizando 14.356 atendimentos. Quando analisamos visitas e atendimentos domiciliares, nós tivemos um total, nesse quadrimestre, de 129.349 atendimentos, sendo que 2.685 médicos, que entra clínicos, generalistas, GO e pediatra. Já na enfermagem, nós tivemos um total de 3.091 visitas domiciliares, os agentes comunitários de saúde, de endemias, nós tivemos um total de 122.951, e os outros profissionais, que são os mesmos citados no slide anterior, de ensino superior, 622 atendimentos domiciliares. Alguma dúvida? Vamos colocar à disposição. Só um minutinho. O coronel, o vereador de Achares, tem um compromisso, e na diabo, então, ele pediu para se retirar, ok? Viene, tem ação especializada. Boa tarde a todos. Eu vou estar apresentando, primeiramente, a produção do banco de leite, no último quadrimestre do ano passado. referente à coleta externa, foram realizadas 926 e 452 ordenhas mamárias, totalizando aí 590 litros de leite pasteurizados, distribuídos, então, nas unidades de terapia intensiva infantil. Referente ao serviço de atenção domiciliar, foram realizadas, durante o período, foram atendidos 1.357 pacientes, uma média de 350 pacientes mensais, totalizando em 27.139 visitas, gerando aí 31.585 procedimentos. Referente à saúde mental, nós temos três CAPs infantis, dois álcool e drogas, sendo um funcionamento a 24 horas, e dois adultos. Foram acompanhados, nesse período, 7.498 pacientes, destes, 2.560 nos CAPs infantis, e gerou, número de ações, número de atendimentos, 24.410 no período. Aqui é o programa de hortice e pródice, meios auxiliares de locomoção, é uma parceria que a gente tem com o Ministério da Saúde. Durante o período, foram entregues hortice e pródice 259, destas 201 para a munícipe de Rio Preto, é um programa regional, e, referente às ostomias, foram entregues 20.592 itens, sendo que 13.398 são munícipes de Rio Preto. Aqui é a produção do Centro de Especialidade Odontológica, nós temos dois no município, um na região central e um na região norte, realizado no período 9.872 consultas, e totalizando em procedimentos especializados, 23.105. Durante o período, foram realizados também 257 implantes, e 270 próteses sobre implante. Referente às consultas médicas, em sua maioria, realizadas no Centro Médico de Especialidade, durante o período, foram realizadas 73.517, 14.000 consultas a mais do que nós realizamos no mesmo período do ano passado. A única queda que a gente teve foi na área de psiquiatria, com que a gente está tendo bastante dificuldade de reposição de psiquiatra. Referente aos exames, patologia clínica, nós realizamos no período 637.406, 100.000 exames a mais, praticamente, do que no mesmo período do ano passado, retrasado. 20.000 ultrassom, também uma quantitativa de 2.000 exames acima do mesmo período do ano anterior. 17.748 exames de radiologia, 5.961 testes rápidos, exames cardiológicos, 3.370, tomografia, 2.941, exames endoscópicos, 3.062, e neurológicos, 756, totalizando aí, em 691.314 exames. Referente às pequenas cirurgias, nós realizamos durante esse período também, praticamente, o dobro do que nós realizamos no mesmo período do ano retrasado, 7.332, coletas de material para biópsias, 1.704, acupuntura, 1.623. Referente aos atendimentos multiprofissionais, realizamos no período 874.958, dentre eles, 109.712 de enfermagem. Para finalizar, essa daqui é a linha do tempo da implantação do hospital municipal. Na verdade, a obra foi entregue em setembro de 2021. Em dezembro, a gente recebeu duas emendas, uma federal e uma estadual, para equipar, para equipamentos imobiliários. E, durante o ano de 2022, nós realizamos, então, as aquisições, através de processo solicitatório. Em maio de 2022, nós realizamos um chamamento público para a organização social, para gerenciamento do hospital. O envelope foi aberto dia 11 do 7, o segundo envelope, dia 2 do 8, e nós homologamos o processo, dia 14 de setembro de 2022. A assinatura do contrato com a organização social foi feita no dia 27 de setembro de 2022, e nós iniciamos os atendimentos lá, no dia 10 do 10 de 2022. A entrega no hospital, ela está sendo parcial, devido a várias adequações necessárias que foram necessárias a serem feitas, e também pela entrega dos materiais, equipamentos e instrumentais também cirúrgicos. Entregamos a central de esterilização à organização social no dia 26 de dezembro, e agora, dia 9 de janeiro de 2022, foi entregue o centro cirúrgico e as enfermarias. Aqui é referente, então, a produção do hospital municipal. Durante o período, foram realizados 7.809 atendimentos, sendo que 1.862 no mês de outubro, 1.982 no mês de novembro, e em dezembro, 3.965. Em sua maior parte, atendimentos ambulatoriais, porque a gente ainda não tinha finalizado a entrega do centro cirúrgico e enfermaria. Pode passar. Aí, são só algumas fotos. Essa é a recepção do hospital. Aqui é a entrada, a recepção do oftalmo, pode passar. O centro cirúrgico, uma das salas cirúrgicas, a recuperação pós-anestésica. Essas são as enfermarias. e é isso. Estou à disposição. Muito obrigada. Regulação, Ana Carolina. Boa tarde. Eu sou a Ana Carolina, respondendo pelo departamento de regulação, avaliação e controle. vou apresentar os dados de produção dos serviços que são contratados e conveniados da Secretaria de Saúde por bloco de financiamento. Então, nesse primeiro slide, nós temos os procedimentos ambulatoriais com o bloco de financiamento da atenção básica, totalizando 15.188 procedimentos. Segundo slide, são os procedimentos ambulatoriais de média complexidade, com o financiamento no teto MAC. Nesse quadrimestre foram produzidos 257.235 procedimentos de média complexidade. Dentre os procedimentos ambulatoriais de alta complexidade, também com o financiamento MAC, nós tivemos um total nesse quadrimestre de 12.500 procedimentos realizados. Dentre os procedimentos de média e alta complexidade, com o financiamento FAEC, que é um repasse direto do Ministério, de acordo com o serviço produzido, nós tivemos nesse quadrimestre 503 procedimentos realizados. E em relação à assistência hospitalar, aqui, juntando os atendimentos hospitalares de média e de alta complexidade, nós tivemos nesse quadrimestre 7.352 internações em serviços contratados e conveniados, e 403 internações em serviços próprios. Eu queria só fazer uma observação aqui, que em relação a esses serviços, nós tivemos um acréscimo no montante geral, de 8% de procedimentos comparado com o quadrimestre anterior. Estou à disposição, se tiver algum questionamento. Lígia, urgência. Boa tarde a todos. Meu nome é Lígia, eu represento o Departamento de Urgência e Emergência. Vou falar os dados de produção das unidades de pronto atendimento. UPA Região Norte. Aliás, vou falar por especialidade. Clínica Médica atendida, consultas de clínica médica atendidas nas unidades de urgência, 127.751. Em pediatria, 34.559. Ortopedia, 10.127. Odontologia, 4.139. Totalizando 176.576 atendimentos. Nesses atendimentos, foram gerados os procedimentos, que são, também em clínica médica, 24.428. Em pediatria, 2.918. Ortopedia, 6.664. Odontologia, 5.322. Enfermagem, 426.017. Totalizando 465.349 procedimentos. Dados de produção do SAMU 192. No município de Rio Preto, lembrando que o nosso SAMU é regional, atendimentos no município de Rio Preto, de suporte básico de vida, 12.458. Atendimentos de unidade de suporte avançado, 723. Atendimentos de veículo de intervenção rápida, 214. E motolanças, 48. Totalizando 13.443 atendimentos. E o SAMU regional, atendimentos de unidade de suporte básico e veículo de simples remoção, 11.805. E atendimento de suporte avançado, 155. Totalizando 11.960. Então, o município de Rio Preto atende mais que os outros 23 que compõem o regional. E a central de remoção. Atendimentos realizados com ambulância, 4.959. De utilitários, vans e combis, 10.809. E cadeirante, 913. Totalizando 16.681 transportes, numa média de 167 atendimentos por dia. Estou à disposição para esclarecimento de dúvidas. Obrigada. Próximo, vigilância. Andréia Negri. Olá, Andréia. Estou representando a Vigilância em Saúde. Vou falar o primeiro slide. Ele é referente às ações do bem-estar animal no período do último quadrimestre. Como a gente apresentava quando ela fazia parte da Secretaria de Saúde, hoje, sendo uma outra secretaria, nós só vamos passar o dado. Mas hoje ela está em outro local. Então, foram 1.265 castrações, 102 adoções do bem-estar animal nesse período, e atenderam 413 denúncias. Em relação ainda ao bem-estar animal, foi retirado da fila 1.268 animais para castração. Agora, em relação ao centro de zoonoses, que faz parte da Vigilância em Saúde, nós realizamos, no período, do 388 castrações, 124 coletas para raiva, febre amarela, foram 12 coletas, leishmaniose, 501, foro-tricose, 93, vacina contra a raiva em animais, 1.236. Um total de 2.354 atendimentos ou procedimentos. Em relação às intervenções, também de vigilância, controle de vetores, nós tivemos intervenções em imóveis de risco, que são aqueles imóveis que são de acumuladores, foram 136. Atendimento de acidentes por animais peçonhentos, praticamente 100% escorpião, 356 atendimentos. Notificação de leishmaniose canina, foram 21 atendimentos. E visita a imóveis, atividades para prevenção e controle de arboviroses, foram 279.942 visitas. Em relação à vigilância sanitária, no próximo slide, nós tivemos 3.391 inspeções, 1.744 licenças expedidas, 193 denúncias atendidas e 207 processos administrativos instaurados. Em relação aos casos de dengue, no último quadrimestre nós tivemos 2.233 casos confirmados da doença. Lembrando que no primeiro semestre nós tivemos uma epidemia da doença, ainda com o sorotipo dengue-1 circulando. E para esse ano, só para atualizar, também é o dengue-1 que está circulando. Por isso, a gente também tem um... Em janeiro, nós tivemos até menos casos do que em janeiro do ano passado, até esse momento. Casos confirmados de outras arboviroses, nós não tivemos nenhuma zika e nenhuma chikungunya. Confirmado. Em relação às ações do Sereste, nós tivemos notificados no Sereste 1.628 acidentes de trabalho. Desses, 225 são acidentes graves. O hospital de base notificou 284 casos de acidentes de trabalho. E desses 288, 107 vieram para investigação aqui do município. Lembrando que a Gabelho notifica a grande maioria dos pacientes da região. E essas ações também, pelo Sereste ser regional, a gente acaba fazendo investigação, contribuindo com outros municípios. No próximo slide, nós temos os atendimentos dos profissionais de nível superior e médio e também as inspeções realizadas. Foram 238 atendimentos, seja para investigação de acidente grave, acolhimento de trabalhador e consulta médica. E foram 133 inspeções para investigação de acidente de trabalho grave, típico, inspeções de prevenção em empresa, solicitações do Ministério Público, da Polícia Civil, sindicatos, ouvidorias e outros. Em relação aos indicadores, nós tivemos, no terceiro quadrimestre de 2021, 1.669 nascidos vivos, nesse quadrimestre 1.540. Em relação aos casos de sífilis ingestante, nós tínhamos 75 no quadrimestre de 2021 e 62 no terceiro quadrimestre agora de 2022. Sífilis congênita, nós tínhamos 9, agora foram 10. Em relação à influência, nós não tivemos a identificação de influência no final do ano de 2021, porém, iniciamos, finalizamos o ano de 2022 com dois casos, que são casos de síndrome de respiratória aguda grave por influência. As mortes infantis, nós tivemos 8 no terceiro quadrimestre de 2021 e temos agora 20 no terceiro quadrimestre de 2022. um aumento, não é mais que o dobro dessas mortes, muito relacionado à prematuridade, crianças com 300, 400 gramas de nascimento e várias casos de malformações, de 4 a 6 malformações, desses 20 óbitos foram relacionados a isso. Número de mortes por neoplasia, 236 e 226 nesse quadrimestre, e número de mortes por causas externas, foi o mesmo número. É, parece até coincidência, mas realmente foram 112 em terceiro quadrimestre e 2022 também, nós conferimos essa informação. Finalizando esses indicadores, que nós apresentamos sempre aqui, antes a gente falava da COVID, ele era um indicador que estava incluído, porém, como não vem mais verba específica para essa doença que a gente tinha, que prestava conta, separado até, hoje não, hoje as ações de COVID, elas estão incluídas nas ações de atenção básica, que a especialidade nas UPAs. Ok. Concluído. Alguma consideração? Luciano? Ok. Bom, quero agradecer muito a presença do assessor especial Baitelo, os profissionais da saúde aqui presentes, como sempre, muitos profissionais mesmo, muito atenciosos em cima das explicações nas audiências que eu presidi até hoje, parabenizo vocês, né, muito bem explicado em cima de cada um dos seus órgãos que vocês gerenciam. desejar uma boa noite, vocês estão em casa nos assistindo, uma boa noite a todos vocês que estão presentes aqui, e dou por encerrado essa audiência pública da Secretaria de Saúde. a gente que topa. A gente que topa. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri